Fala galera, beleza? Quem fala aqui é o Twister trazendo mais um vídeo aí pra vocês, continuação aqui da saga desse incrível jogo aqui. Vamos lá, continuação, sem enrolação tá galera, bora lá, bora pegar aqui essa manivela aqui, vamos aqui em expedições, é aqui ó, aqui ó, essa daqui ó, bora lá. É, se você é novo aqui no canal tá galera, se você tá chegando pela primeira vez, se tá vendo esse vídeo pela primeira vez, se você gostar do jogo, pode tá deixando aqui na descrição o link pra baixar ele, tá? É, e já tô gravando né, vou gravar, vou continuar gravando até zerar ele. Cara, esse jogo é muito legal, recomendo jogar ele. Pra quem já me conhece aí né, eu não vou farmar aqui né, só vou pegar só os baús, são 3 baús, matar 25 zumbis. Tá, e depois é em off, eu vou tá farmando aqui o que eu preciso, tá? Beleza, vamos lá, deixar outro baú tá onde? São 3 baús. Caraca fila. Mais zumbi aqui, mais zumbi vindo aqui ó. Ó, mais zumbi aqui ó. Será que eu passo aqui? Olha, eu passo cara. Ó, os zumbis já matei todos. Aqui ó, não tem jeito não. Aqui eu tenho que quebrar pra poder passar aqui ó. Ó, tá vendo? Tem que quebrar pra poder passar aqui. Beleza, mais um baúzinho. Boa. Ok, lá. Cadê, 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 cadê? Volto a achar o outro baú. Olha a manivela ali ó. A manivela aqui, galera, ó. Manivela. Se eu for aqui, eu caio? Cai não. Ah, mas cadê o outro baú? Engraçado, aqui não tá mostrando onde tá o outro baú. É pra cá, ó. Ó. Vê que tá aqui dentro. Falei? Aí, galera, peguei. Ok, vai dar um... Vai finalizar aqui, né? Porque eu já completei ó. Batei os zumbis, peguei a manivela e peguei os três zumbis. Porém, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um stay, né? Que eu vou continuar farmando aqui. Certo? É interessante farmar. Eu vou farmar o que eu preciso. Bando essas poltronas aqui dá bastante tecido. Eu tô precisando de tecido. Ó, televisão da material eletrônico. Enfim, vou continuar farmando aqui, tá, galera? Assim que eu terminar de farmar tudo aqui. Assim que aí eu voltar lá pra base. Aí eu falo com vocês, beleza? Bom, galera, voltei. Antes de eu ir lá nele lá. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vou pegar minhas recompensas. Ok. Mais uma chavinha. Vamos aqui abrir a caixa. Vem uma coisa boa, né? Veio. Vamos aqui. Ó. Emerge. Então. Beleza. Já deu. Ok. Aqui já... Já deu já. Ok. Beleza. Vou subir aqui, ó. Dez já tá aqui. Finalizou. Beleza. Agora nós vamos aqui, ó. Ó. Será que vai abrir isso aqui? Entrar? Entrar no banque? Será que é pra entrar no banque? Deixa eu ver o negócio aqui. Ah, tá. É pra entrar no banque pra consertar a parada elétrica aqui, ó. Vamos entrar aqui no banque, então. A gente vai ter que limpar isso aqui, ó. Ai, calma aí, gente. Caralho, que maneiro, velho. Tá. Tá falando pra investigar, né? Aqui, ó. Ih, rapaz. Pra consertar... Eu preciso pegar essa parada aqui, ó. Vai ser no level 7. Vai ser no level 7, galera. Pra limpar isso aqui, ó. Ó. Aqui não dá pra fazer nada. Pra farmar. Aqui, ó. Vai abrir aqui, ó. Olha lá, ó. Ó, tá vindo? Tá vindo uma música daqui, ó. Ó. Ó, open. Vamos lá. Legal. Abri. E agora? Ah. Ó, que legal. Que maneiro, cara. Caralho, que massa, cara. Ah, rapaz. Isso aqui, ó. As paradas que eu pego. Matam do boss. Calma. Mentira. O que que é isso? Peraí. Mas não fala. Snake. Pass. Peraí aqui. Ah. Ih, só tem mais uma pilha. Caraca, foi, foi, ó. Vou botar esse aqui, ó. Olha lá. Não sei pra que, pra que que serve esse aqui, mas tudo bem. Agora aqui, ó. Vai precisar de pilha, ó. Ó. Eu tô sem pilha. Tô sem pilha. Beleza. Já vi que ela vai tá lá, lá, lá pra nossa base. Depois eu, eu, eu venho aqui, ó. Eu farmo esse aqui. É, acabou. Só veio um NPC. É, aqui não tem mais nada pra fazer, não. Aqui é a saída, né? A escada. Tem uns zumbis aqui dentro. Só que eu tenho que achar esse, esse, esse card aqui, ó. Esse cartão, né? Aqui não tem nada, não, ó. Da hora, hein? Massa, véi. Esse jogo tá muito legal, cara. E aqui não dá pra mexer, ó. Aqui não dá pra mexer. Então, vamos sair. Saí do bunker. É, só que eu não consertei ainda, né? Não consertei ainda o gerador, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? Tem que consertar o gerador. Então, eu vou ter que pegar o cartão na expedição pra vir aqui dentro do bunker e colocar aquilo. Agora, eu queria saber o seguinte. Aquela NPC, ela tá onde? Vê aqui. Ó, ela tá aqui, ó. A NPC, ó. Tem que achar. Eu queria saber onde é que ela tá. Então, agora, o próximo vídeo vai ser a gente pegando, né? O cartão, né? Aqui, ó. Expedição aqui, ó. Aqui, ó. Eu vou ter que fazer o level 6, né? Em off. E depois, o próximo vídeo vai ser o level 7. A gente desbloqueando, né? Pegando o cartão. Desbloqueando aquela porta do bunker lá. E provavelmente, a gente vai liberar esse aqui, ó. Olha lá, estação de trem, ó. O maquinista tá aqui. Aí, no caso, provavelmente, aquela NPC, eu tenho quase certeza que ela vai estar aqui dentro, cara. Só que não dá pra ver, ó. Mas eu tenho quase certeza que ela vai estar aqui dentro, aquela NPC. Tenho quase certeza que ela vai estar aqui dentro. Beleza? Valeu, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Tamo junto. Qualquer dúvida, qualquer sugestão que vocês tiverem, pode deixar no comentário aí. Beleza? Tamo junto, então. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um abraço e fui!